Amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Kátia e esse é meu canal. E hoje a gente vai dar início a mais um vídeo, né? Espero muito que vocês gostem. Se gostar, já vai lá clicando bastante em gostei. E você que não é inscrito, por favor, se inscreve e comenta alguma coisa aí o que você achou desse vídeo, tá bom, meus amores? Então, gente, eu cheguei do trabalho, não parei, gente. Olha a zona que tá aqui em casa, ó, geladeira aberta que eu desliguei. E tá ali a Kátia, ele tá dodói, gente. Ela tá doente. Beijando, pessoal, pra tomar o chazinho que eu fiz pra ela, que ela tá com febre, com diarreia, gente. Tá toda desconsolada, Kátia. Tá dodói, meu amor. Toma o chazinho que amanhã a gente vai pra praia. Eu tô dizendo a ela, gente. Se ela tomar o chá todinho, amanhã a gente vai pra praia e ela vai comer uma sobremesa deliciosa que eu fiz ali. Tomou? Eita, deixa a moinha ver. Cadê? Ó, tomou tudinho, muito bem. Tá uma mocinha. Depois vai tomar mais, porque ali tem mais. Então, meus amores, ó, aí aqui tá assim, gente, ó, essa bagunça que eu desliguei a geladeira. Já gravei um vídeo, meus amores, eu mostro já pra vocês o que foi, que vai antes desse vídeo aqui, tá, meus amores? Ó, tá tudo aqui, gente, tudo bagunçado. E aqui, gente, nessa sacola aqui, essa sacola aqui, gente, é resto de comida, assim, de couro, de galinha, essas coisas que não servem, né? Aí eu vou, pra não colocar no lixo, pra não ficar com mau cheiro, aí eu vou colocando na geladeira. Como eu desliguei hoje, aí tá escorrendo tudo aí, tá? Mas eu vou já já limpar, hein? Tá, meus amores? E aqui, gente, ó, no meio desse furacão, ó, tá essa beldade aqui, ó, essa delícia, esse pavê, que já vai antes desse vídeo, né? Vai tá no canal, com certeza, né, meus amores? E é isso, gente. O que eu vou fazendo hoje, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vai ser um vlog, meu doidão, assim, vou começar ele hoje, amanhã também já vou vlogar mais um pouco, tá? Pra dar continuidade. A Kátia tá ali bebendo bastante água, gente, ela tava se queimando de febre, tava ardendo, ardendo em febre. Mas ela já tá melhorzinha da febre, tá, pessoal? Já dei um remedinho a ela, agora dei um chazinho pra ela melhorar da barriga. E água é bom, né, gente, que hidrata. E é isso, meus amores, tá tudo aqui, assim, ó, esse furacão, gente, já lavei aqueles pratinhos ali, mas eu vou organizar tudinho, já, já. E, meus amores, hoje é outro dia, gente, são seis e um da manhã, e eu acordei às cinco, gente, já fiz umas coisinhas ali, vou mostrar pra vocês. E, meus amores, ontem eu não mostrei mais nada, porque eu tava muito cansada, gente, eu terminei, já era umas dez horas. E depois eu tomei um banho e apaguei, sabe, literalmente, apaguei, dormi. Mas é isso, né, meus amores, vou mostrar o que eu tô fazendo hoje, hoje é domingo, né, meus amores, a continuação do vlog de ontem. Então, meus amores, ó, aqui tá um franguinho, né, é uma galinha velha, gente, galinha velha, galinha caipira, quer dizer, galinha velha é galinha velha, galinha caipira é caipira. Mas é galinha velha, gente, aquela bem dura, que cozinha na panela de pressão, ó. E tá aqui nos temperos, né, refogando só nos temperos. Aqui eu tenho as verduras, gente, da galinha. E aqui eu tenho o feijão de corda verde. Esse não é daquele fradinho, não, gente, é verde. E ali é um chazinho. Aí eu vou fazendo umas coisas por aqui, depois eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Meus amores, ó, já tá aqui a mil, meu gente, tô cozinhando aqui, ó. Aqui tá o frango, tá pegando a pressão já. Aqui, gente, é marisco. Marisco, maçuninho, como vocês conhecem aí, ó. Tá, coloquei agora no fogo, gente, leite de coco. E leite de coco da fruta mesmo, tá, meus amores? Foi daquele de garrafinha, não. E aqui eu tenho um batatinha. Aqui eu tenho um charque que tá escaldando, gente, que eu vou fazer uma fritada de charque. Tá bom, meus amores? E a cozinha tá assim, gente, ó, pra ir. Que bagunça. Aí eu vou limpar, ó, gente, aqui, ó. Ó. Tá uma bagunça terrível, meus amores, porque, ó, eu já fiz o feijão tropeiro também, ó. Tá ali, ó. Feijão tropeiro. Falta só fazer o arroz, né, e a fritada do charque e a frita assim, ó. E a galinha falta acabar de secar. Meus amores, eu já apareci aqui pra vocês, gente. Tô fazendo esse mundaral de comida aí, porque vai vir um pessoal de Maceió, né? Minha família vai vir de Maceió, minha prima, o pai do padrinho da Ketley, a mãe dele também. E a minha prima também, que também é prima da Ketley, gente. E eles vão chegar, eu acho que eles já tão vindo, eu não falei com eles hoje, mas eu acho que eles já tão vindo. Aí eu tô fazendo o almoço, porque a gente tá pretendendo ir pra praia, né? O sol tá ali, uma maravilha, gente, ó. Deixa eu ver. Eu não sou muito fã de praia, não, mas eu vou, porque nunca mais eu fui, tô com vontade de ir. Mas o sol tá bom, mas tá meio nublado também. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá um solzinho. Pra cá tá sol, assim, ó. Ó. O céu tá limpo, mas ali tá meio nublado um pouco. Mas eu acho que não vai chover não, não sei. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Então, meus amores, tô aqui com esse recheio maravilhoso, né? De charque com batatinha, gente. Esse recheio é pra colocar na fritada. Aqui na minha cidade a gente chama fritada, né? Mas aqui no canal tem pessoas que conhecem como omelete de forno, né? Eu vou fazer omelete de forno com recheio de charque, gente. Que tá divino, viu? E aqui, meus amores, tá o marisco ou maçunim, né? Como muitos conhecem. Ó, já tá pronto, gente. O caldinho dele tá bem grossinho, ó. Tá vendo? O arroz tá ali quase bom. E aqui, gente, tá galinha que ainda tá... Já saiu a pressão. Eu vou... É... Olhar ela, né? Pra ver se já tá boa. E pronto. O feijão já tá pronto. Só falta fazer o omelete, que eu já vou começar agora mesmo. Ah, meus amores, e eu não tô filmando pra vocês. Eu fazendo o passo a passo, porque tá muito corrido, tá bom? Mas se vocês quiserem a receita do omelete de charque, eu tô aqui pra fazer, tá, meus amores? Pode deixar aí nos comentários. Amores, pra deixar aqui nesse ponto, viu? Haja braço pra bater assim. Minha batedeira tá ruim. E eu tenho que bater na mão. Mas já tá bom. Agora, meus amores, eu vou montar a nossa fritada, né? A nossa omelete. Ó, colocando aqui. E uma tomadinha, né? De... De ovo, né? Nosso ovo batido. E agora, meus amores, eu vou colocar o recheio, né? O nosso recheio, pra ele ficar bem recheadinho. Depois é só espalhar, gente. Meus amores, ó. Já botei aqui todo o recheio, né? Na forma. Agora eu vou colocar a outra metade do... Do nosso ovo, né? Ó, meus amores. E só ia colocar no forno agora. Está pronto a... Já chegou a Kemely aí. Está pronto aí, ó. Um almoço gostoso, né? Uma misturinha gostosa. Deliciosa. E bem fácil, gente. Fazer bem simples. Meus amores, eu botei um coentuzinho verde aqui, ó. Pra dar um charme. E agora eu vou levar pro forno, gente. Olha, gente. Quem chegou aqui agora. Quem acabou de chegar já tá brava. O que foi? Foi o quê? Foi o mosquito? Foi que mordeu a minha filha? Foi? Vou dar nele. Dou nele, hein? No mosquito? Tão linda. Que laço bonito. Olha que vestido bonito. Como ela tá linda, Kemely. Manda beijo pro pessoal. Manda beijo. Beijo. Mande beijo, vá. Não. Vai não mandar. Tá com raiva, é? Não. Você. Fazer a barba, é, menina? Sim. Meus amores. Já tomei banho, já tá tudo pronto pra esperar minhas visitas, né, gente? Ih, gente. Já arrumei a cozinha, ó. Tá tudo limpinho já, tudo arrumado. A casa também, gente, tá arrumada. Eu já tomei banho, né? Tô limpinha, cheirosinha. Ali já vem cadela. Ó, atrás de mim, gente, ó. Ó. Então, meus amores, já tá tudo pronto. Já cozinha tá limpinha. O banheiro também tá limpinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Já tudo limpinho aqui. Ó, já laveu o banheiro. Eu não, a minha filha lavou. A Kétli tá ali, gente. Dodói. Desconsolada. Não quer nada com a vida. Kétli? Quer ter uma injeção? Quer ter uma injeção no bumbum? Ela não quer nem saber de conversa, minha gente. O meu quarto já tá arrumadinho, gente. Só tá aquela baguncinha ali que é... Que eu tava trocando de roupa, né? E tal. Dei uma lavadinha ali fora, meus amores. Lavei. O almoço já tá pronto, gente. Ó. Aqui é arroz. Ó, o arroz já tá pronto. O feijão, tropeiro, tá pronto. O marisco, gente. Caiu ali uma aguinha da tampa da panela, mas sem problema. A galinha já ficou pronta, gente, também, ó. Tá vendo, meus amores? A fritada também. Gente, eu coloquei aqui o papel alumínio, porque não tem tampa, né, ó. Tá prontinha, gente. Tá uma delicinha. Minha mão tá limpa, tá, pessoal? Tá tudo pronto. Minha prima falou que vai trazer uma macarronada, não sei o que, lá. Aí, aqui já tem comida, né? Tem comida bastante. Aqui, gente, eu dei uma lavada, ó. Eu não. Minha filha mandei ela lavar aqui, que tava sujo. Cadê ele, Willams? Gente, eu vou mostrar pra vocês o novo membro da família, ó. Ele tem cara de quê, gente? Deu o nome aí pra ele. Eu tava pensando em Spike. Mas eu acho o nome muito forte pra ele, que ele é bem pequenininho. O que é que vocês acham? Aqui tá o meu filho, Willams. Ele nunca quer aparecer, gente, mas ele hoje vai aparecer. Ó, tá aqui, gente. Foi ele que trouxe esse cachorrinho. Aí, o que é que vocês acham, gente? Dê aí o nome pra eles, pra ele. Pra ele, não, pra ele, né, pessoal? Ó, gente. É isso, ó. Tô vestindo aqui a minha parte de cima do biquíni, né, gente? Que eu não tô em banho de biquíni, não, na praia, tá, gente? Só vestir esse só pra dizer que eu vou pra praia. Que eu nem sei se eu vou de verdade, mas eu acho que eu vou. Se eu for, eu filmo lá pra vocês um pouquinho, tá bom, meus amores? E tá aqui, gente. A Camille tá ali, ó. O meu filho tá ali com o cachorro. O filho dele ali. Tá ali babando com o cachorro. Ó, gente, ó. E é isso, meus amores, né? Vou parar um pouquinho, que o vídeo vai ficar muito longo, gente, esse vídeo. Mas é isso, né, meus amores? Vocês gostam de vídeo longo, né? Como vocês viram aí, a gente chegamos na praia, ó. Tá ali o pessoal. A gente não vai demorar muito, gente, aqui, porque a gente vai pra casa almoçar, né? É quase meu dia. Eles chegaram quase 11 horas e a praia tá aqui, ó, gente. Tá vendo, meus amores? Tô aqui com a toalha. O pessoal tá ali com a cachorro. Térmica estourou a alça e caiu tudo no chão, gente. Pessoal, quem tá aqui, a Kétli tomando banho. Já tá melhorzinha a gente e ela. Aí a gente fechou ela pra praia. A Kétli, fala oi. Oi, pessoal. Olhando pra cá. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Ó. Aqui, gente, é a minha prima, a Karol. Dá oi, Karol. Oi. Oi, selfie. Ela tá tirando a celca ali com as meninas. Aqui na jangada, gente. Tá muito bom pra água. Tá bem morninha. Bem morninha, pessoal. Só que eu acho que eu não vou tomar banho, não. Vai. Estamos indo-se embora, pessoal. Vamos pra casa agora. São do 1h25. E agora a gente vai pra casa. Aqui é a posada chique de doer. Oi, pai, pai, pai. Chegamos da praia. Agora tá todo mundo aqui almoçando. Fala oi, minha gente. Oi, minha gente. Tá bom, viu? Vai, tá bom. Tá bom o quê? Aconselho. Vem esse de maçudinho gostoso. É. Gostoso demais. Só não passo por baixo da mesa. A mesa fica no meu lugar. Então, pés dentro. Mas fique aí mesmo, porque sobra mais pra mim. Obrigado. Não é que você tá muito gordo que não pode passar muito bem na mesa. Também. Meus amores, vim aqui finalizar o vlog pra vocês, né? Espero muito, muito que vocês tenham gostado, gente. Eu ainda tô com a roupa da praia. Eu não tomei banho, gente. Porque também eu não tomei banho na praia. Eu entrei na água e tal, mas eu não tomei banho, tá, gente? E a gente chegou aqui. Aúncio, como vocês viram, né? Minha família. Hoje eu passei um dia maravilhoso. Um dia perfeito, gente. Porque veio minha prima, o noivo dela, o pai e a mãe do padrinho da Ketley, veio também. E a gente passou um dia ótimo, gente. Maravilhoso na praia. Eles foram embora depois do almoço. Acho que umas quatro, quase cinco horas da tarde eles foram embora. Porque ele foi pra Maceió, gente. Daqui pra lá. São 25 quilômetros, né? E eles estavam com a criança, né? E tal. Aí tem que ir. Amanhã vão trabalhar. Foram logo hoje, gente. Mas eu pedi pra eles dormirem. Mas, meus amores, eu tô muito feliz. Só faltou minha mãe pra completar minha felicidade, né? Ficar maior ainda. Mas, em breve, eu vejo ela. Ou ela vem pra cá e eu vou por lá. Então, é isso, meus amores, né? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Ah, e não se esquece de deixar bastante like nesse vídeo, tá, meus amores? Compartilha aí com quem vocês gostam. Sua família. E é isso, meus amores. Beijos. Tchau. Tchau.